Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje a gente vai para a nossa sexta aula de HTML e CSS, a pedido da nossa inscrita Letícia Sobreira, um abraço aí para ela. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso Notepad, eu vou aqui abrir uma aula passada, foi a aula 5, para quem não assistiu ainda as outras aulas eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deletar toda essa parte aqui, aqui vai ser aula 6, vou lá em arquivo, salvar como, aula 6. Também vou deixar esses arquivos aí na descrição do vídeo para quem quiser baixar. Bom, então vamos lá, hoje a gente vai aprender aí um negócio bem simples, mas às vezes pode ser muito útil, que são listas definidas. A gente viu lista ordenada e não ordenada na aula passada, então a gente vai ver lista definida. Então, eu vou colocar aqui já o H1, então é o Definition Line, se eu não me engano, este é o nome correto. Então, eu vou colocar aqui o H1, então eu vou colocar aqui o DL, que é o Definition Line, e já vou abrir aqui embaixo, já vou fechá-lo. É, bom, aí eu vou abrir aqui um DT, e vou colocar lá, é item 1, já vou finalizá-lo também. E, logo abaixo, eu vou colocar um DD, e vou chamá-lo de item 2. Também já vou finalizá-lo aqui. Bom, então eu vou salvar, vou abrir esse arquivo, vou lá na aula 6, e tá aqui ó, opa, faltou um, faltou um I aqui. Então tá lá, é, o que que acontece aqui ó, o item 1, ele funciona como título, né, e o item 2, ele funciona aqui como um subtítulo. Por exemplo, ó, eu vou vir aqui, e vou colocar aqui, é, deixa eu pensar aqui num exemplo, Linguagens de Programação. E aqui no item 2 eu vou colocar, é, HTML, que é a linguagem que a gente tá aprendendo no momento. Vou colocar aqui também o CSS, que é a linguagem que a gente ainda vai ver. Vou colocar aqui também um PHP, que é uma linguagem que, futuramente também, eu vou tá gravando aí algumas aulas. Assim que a gente acabar aí o curso de HTML e CSS, a gente já vai iniciar aí o curso de PHP. É, bom, então eu defini aqui quais são os sub-itens, né, vou dar um Ctrl S pra salvar, e vou atualizar aqui ó. Então tá lá, ó, o item pai, né, ou item principal, ou título, como você quiser. E aqui dentro nós temos os sub-itens. É, aqui você pode colocar uma frase, pode colocar uma palavra maior, aí o que você quiser aí, ele vai funcionar. Ó, certo? É, então é um item aí bem interessante, ó, pra você dar uma melhorada aí nas suas páginas, né, do seu site, inventar coisas diferentes. Deixa eu pegar tudo isso aqui, vou copiar, vou colar aqui também. Essa aqui é só firula, né, só pra... Ficar uma bolinha menos. Na verdade isso aqui não é necessário, eu tô fazendo só por frescura mesmo. Salvei. Ó, ainda assim não bateu aqui, mas é por causa que a palavra aqui também tá maior, ó. É, mas não tem problema. O importante é que a gente aprender a fazer esse tipo de lista. É, se eu quiser... Criar mais itens... Eu venho aqui, copio aqui esses itens... E... Jogo eles aqui dentro. Salvei. Ih, ficou. Salvei novamente. Ó lá, então ele cria aí quantos itens você quiser, ó. Então é interessante aí, é um código bem simples, né, e bem bacaninha aí pra você trabalhar. Então a gente vai ficando por aqui. É, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Vou deixar esses arquivos aqui pra você poder baixar. Ah, tem um detalhezinho aí que eu tô esquecendo. Eu deixei separado aqui já. Alguns símbolos que dá pra você já começar a implementar aí nos seus trabalhos. Então, por exemplo, ó. Vou colar essa estrela aqui. Ó. Então já fica um efeito bacana aí pra você definir aí nos seus trabalhos. Vou colocar aqui também. Ah, acho que vai ficar legal esse aqui, ó. E aqui eu vou colocar este. Ó lá. Então já dá uma outra cara aí pro seu trabalho, né. Fica bem bacana aí você também já começar a trabalhar com símbolos, né. Então agora sim a gente vai ficando por aqui. Se você ficou com uma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Se você tá achando muito simples, por enquanto as aulas é realmente a ideia é essa, tá. Passar coisas bem básicas aí de começo. Aí conforme o curso vai passando, a gente vai aprendendo aí coisas mais complexas, né. Mas no começo a gente tem que dar essa engatinhada aí pra ir pegando o jeito aí da linguagem. Beleza, então dá um joinha no nosso vídeo pra nos ajudar. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. E eu vou deixar aí na descrição todos os arquivos aí do curso pra você poder baixar. Beleza? Então é isso aí, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri